Oi e aí pessoal beleza aí agora vou fazer o vídeo mostrando assim é tipo um relógio para assadeira essas paradas de fitness aí né vamos ver se funciona funciona se é o que diz que pode ser né então tá aqui ó caixa para vocês verem diz que funciona no Android no iOS vamos ver que que tem que que ele faz e olha só até chamada ele tem a poção de bagulho diz também tem som vamos conferir né se tem mesmo se não tem se é bom se o material é bom se funciona vamos aqui abrir o manual vem uma o ciraísta só que pô rosa né então é complicado né não vai me servir para nada né legal a borracha emborrachado bem legal e aqui é o metal bem e aí ó pelo jeito isso aqui sai tem que ver como tira a botar na outra né e diz que é tá aí e aí vamos ver como funciona engraçado né tá aí ó vem meio Bluetooth num ó tem vertical horizontal data semana passos calorias aviso de mensagens e não diz que tenta WhatsApp vamos ver se tem mesmo né as instruções rápidas tem aqui o aplicação dele mesmo para descarregar o que mais que tem deixa eu ver se eu foco aqui aqui em português vamos ver deste lado em inglês vamos ver se foca bluetooth 4.0 iOS 8 maior Android 4 4.3 maior compatibilidade carregando sincronizar bom vamos ver aqui primeiro vamos ver no braço como é que fica vamos ver assim vamos ver como é que fica vamos ver se dá aqui no braço se não dá não é muito fácil de pôr sai bem fácil do braço não sei se tá focando aqui deixa eu ver aqui pra vocês aqui ó tenta abrir aqui então aqui ó já descobri como é que abre vamos ver aqui ó pra carregar carregar tem que puxar aqui pra trás puxa e ele vai soltar aqui soltou soltou aí tá vendo por isso que ele não veio com o cabo porque você pode botar no cabo ou você pode botar diretamente no computador ou você pode botar deixa eu mostrar então você pode colocar diretamente no computador né pra carregar tá vendo ou você pode né talvez usar uma tomada igual a essa aqui ó pra carregar na tomada mesmo direto na tomada né vamos ver aqui se vai ó tá vendo dá a carga na tomada direto né não precisa usar o computador USB geralmente é mais lenta né USB do computador você pode usar né um extensor né como esse aqui né e aí carregar né botar lá ó tá vendo e dar a carga nele vamos ver aqui se ele funciona vamos testar então vamos ver se funciona mesmo dar a carga nele botar aqui ó ó já começou a dar a carga tá carregando acendeu ó já acendida apagou e tá carregando bom vou deixar ele dando a carga dele aí de vez em quando ele acende aí vocês viram e vamos ver como é que funciona depois né enquanto tá carregando lá ele vai carregar tá dizendo aqui no manual por 45 minutos depois a luzinha vai apagar tá enquanto isso vamos achar aqui o o aplicativo né eu tô com o ipod diz que é compatível com o ipod né porque o iphone a Dani tá com o iphone então vamos ver aqui e ele eu acho que não é compatível com o microsoft apesar de ele ser bluetooth né vamos ver aqui vamos ver aqui o nome é Zerone health esse aqui ó vamos ver é esse aqui aqui numa nota escrito Zerone health só só que é o próprio que é que tá escrito que ele mudou o nome tá vendo aqui ó ó e foi renomeado tá vendo pra pró então aqui diz que ele tem bluetooth 4.0 3d sensor conecta com os smartphones depois eu vou testar se funcionar com o windows phone né e aí ó tá aí sms vibração e tal tem os idiomas vamos baixar pra ver vamos baixar pra ver vamos baixar pra ver vamos permitir né agora eu tenho que fazer um cadastro vou fazer e já volto vamos baixar pra ver vamos baixar pra ver